Olá pessoal, adicionar um convidado? Não. Ver se alguém entra. Estão me chamando mais seguidos para o seu vídeo. Vou acompanhando aqui. Eu tinha marcado a live para as 14h, mas por conta de ter me enrolado aqui com a Letícia, então vou começar agora. Laíldo entrou. Ana entrou. Esperar o pessoal entrar. Eu vou falar sobre o tema do meu vídeo, mas enquanto o pessoal não entra, eu vou explicar mais ou menos como é que vai ficar a dinâmica dos conteúdos. Então agora é muita rede social. Tem YouTube, tem o Instagram. O Instagram tem o Stories, tem o WigTV. Então eu vou começar a ter uma programação. Oi Maria! Eu vou começar a ter uma programação para o WigTV. Então eu vou colocar vídeos sobre maquiagens e resenha de produtos e divulgação dos produtos da loja. Na loja central, na loja central das maquiagens. E resenha de produtos e a parte de pele e problemas de pele. Quem quer cuidar-se com a pele, eu vou ficar fazendo lives pontuais. Então eu vou fazer live no domingo e na quarta, se eu não me engano. Mas os horários ainda não estão fixos. Então, live vai ser sempre para apresentar coisas sobre dermatitis e tirar dúvidas. E os vídeos de maquiagens vão sair do YouTube. Então eu não vou mais postar no YouTube vídeos, tutoriais de maquiagens. Eu vou deixar para o Instagram. Porque no YouTube dá pouca visualização. E no YouTube, o que é que vai ficar? O YouTube vai ficar para vídeos diversos, experiências, maqui e fala, coisas sobre saúde, experiências que eu já tive. Assuntos de maternidade, empreendedorismo, o que é que já tem no canal e que dão muita audiência. Então eu vou trazer para conteúdo de maquiagens, para o Instagram. E no feed, que é só aquelas partezinhas das fotos que a gente fica postando, vai ser trabalhos, treinamentos, trabalhos. O que mais que eu vou postar? Vídeos rápidos, aqueles videozinhos curtos. E os tutoriais bem certinhos eu vou deixar para a WigTV para algum dia da semana certinho. Então vai ser assim. Já temos algumas pessoas ao vivo, mas as pessoas que a gente fala sobre problemas de pele ainda não entrou. Quem tem dermatite, eu acredito que de vocês que estão aí no ao vivo, nenhum tem problema de pele, graças a Deus. Mas como o tema que eu pontuei foi falar sobre o tema do primeiro vídeo, e eu estava assistindo o primeiro vídeo para me recordar. A gente ainda trata de dermatite perioral no grupo do Zap. Mas o grupo do Zap está meio bloqueado para algumas pessoas, porque estava tendo muito spam. E aí a gente fechou o link, eu abri para algumas pessoas. E à medida que eu vou conseguindo colocar pessoas no grupo, aí a gente vai interagindo lá. Enquanto isso, a gente pode conversar aqui sobre os problemas de pele. Para quem não conhece, dermatite perioral é uma inflamação da pele. Ela é uma inflamação que é persistente, ela não tem cura. Então, as outras dermatites, a tópica, a ceborréica, elas vão e vêm, mas a gente não pode dizer que elas não têm cura. Mas a dermatite perioral é uma dermatite que surge de duas formas. Uma forma com bolinhas, que é a forma quando você coloca muito produto e a pele irrita e cria bolinhas. Então, ficam bolinhas na região perioral. E a seca, muito parecida com a dermatite ceborréica, a dermatite atópica, ela começa a descamar e ficar irritado aqui. E tudo que você usa no corpo, ela irrita. Então, pode ser que vocês conheçam alguém que tem aí, se nem sabem o que o nome é dermatite perioral. O meu primeiro vídeo foi um vídeo que eu expliquei o que era e tudo que eu estava fazendo para tratar a dermatite perioral. Então, um vídeo muito visualizado e me despertou para trazer mais assuntos sobre isso. Eu não estava postando regularmente sobre esse problema, porque eu já estava um pouco cansativo. Mas eu acho que eu devo continuar até porque tem pessoas que precisam desse conteúdo. Recentemente, mais algumas pessoas, quando o clima muda dos extremos do Brasil, eu percebo que eu tenho mais contato com pessoas da região sul à região norte. Então, eu tenho, dependendo da estação do ano, se fica muito quente no nordeste, algumas pessoas sem problemas de pele começam a entrar em contato comigo. Quando fica muito frio, Josiane entrou. Quando fica... Saudades também, Josi. Quando fica muito frio no sul, as pessoas entram em contato também comigo, então vai muito variando em relação ao clima. Então, é um problema de pele, que ele é dependendo do clima e das coisas que a gente usa. No primeiro vídeo, eu posto alguns produtinhos mais baratos para tratar. E eu falo sobre o tetralisal, que é um antibiótico, que ele é receitado pelo médico. As meninas me perguntam muito sobre o tetralisal, sobre a tetraciclina. Obrigada, Josi. Então, as pessoas me perguntam muito sobre os antibióticos. Eu não posso passar um antibiótico, eu não posso dizer nada sobre isso, só minha experiência mesmo. Então, para os usos com antibióticos, vocês têm que procurar o dermatologista. Já eu indico algumas vezes protetor solar e água termal. E eu já falo no vídeo. Na época do vídeo, tem 3, 4 anos atrás, ninguém falava muito em água termal. E hoje, já existem várias marcas baratinhas. Eu estou usando essa daqui da Ruby Rose. Essa é sem cheiro. Que não é uma água termal, é uma água mineralizada. Tem um vídeo explicando sobre água mineral, água termal e água mineralizada no canal. E água micelar, quais são as diferenças. Então, só para fixar. Eu sempre explico nesse primeiro vídeo e nos outros vídeos sobre rotina de pele. E agora me dê um start para explicar que existem as rotinas de pele para clima seco, rotinas de pele para o clima úmido, frio e quente. Então, vai variar bastante. Se você está mantendo sua rotina e apareceu as bolinhas e as dermatites. Então, adequa a sua rotina ao clima que você está vivendo. Isso eu acho que eu não deixei claro em algum momento do vídeo. No vídeo também tem alguns erros, algumas coisas que na época eram certas e hoje não é como eu falei. No primeiro vídeo eu explico que existia um tipo de dermatite perioral. Depois eu vi, eu já já respondo sobre as maquiagens. E depois eu vi que existem dois tipos de dermatite perioral. E essa dermatite vai muito além. Tem um material em espanhol que fala que ela é muito parecida com o vírus da HPV. Eles fazem uma relação. E hoje eu faço relação muito da dermatite também com a rosácea, que antes eu não fazia. Então, quem está aí no grupo de pessoas que têm problemas de pele, chamam-se pessoas com peles sensíveis e reativas. Ana, falando que está arrasando, Ana é suspeita. Então, quem tem peles reativas são peles sensíveis, peles que reagem a qualquer tipo de coisa, muito produto. Se vocês usam muito produto e a pele começa a irritar pelo excesso de produtos, esses produtos, eles não são produtos ingênuos. Eles têm muitos produtos químicos, eles têm parabéns, eles têm coisas que vão irritar a pele. E às vezes a gente passa tanto achando que está cuidando e às vezes a gente está prejudicando. Então, se você percebeu que sua pele é sensível, você tem que ter uma rotina com produtos mais naturais. Evitar a quantidade de produto, a sobrecarga de produto e ir para produtos naturais. Isso é uma coisa que dá certo com todo mundo. Se você percebe que sua pele está ficando seca, está ficando ressecada, ela não está recuperando à noite, aí tem que entrar com produtos, óleos, aqui é um óleo de coco, com produtos naturais, mas com um pouco de óleo ou hidratação, porque precisa de uma hidratação. No vídeo eu não fiz distinção de pessoas com dermatite, de pessoas com a pele seca e pessoas com a pele oleosa, só porque para mim quem tinha dermatite eram sempre pessoas que tinham pele oleosa ou quem tinha usado um corticoide. O meu corticoide foi o corticoide Topsom, mas muita gente usa a Troc, que tem corticoide também. Tem umas pomadinhas ginecológicas, tem corticoide, eu recomendo só pomadas com antifúngicos, que são as cetoconazóis, tem cetoconazóis e tem outras bem parecidas, eu recomendo, essa quase não tem contraindicação. Eu já não recomendo as que tenham corticoide e eu peço que vocês leiam e aprendam a entender o que é corticoide. Então, o dexametasona é um dos mais fortes, hidrocortisone é um dos mais fracos que é utilizado para tirar sensibilização na pele com os corticoides e eu recomendo que vocês usem o protetor solar à medida do possível. A Deco também é a textura do protetor solar ao clima, porque se ele for muito pesado, ele vai também trazer um probleminha de pele e uma irritação para deixar a sua pele sobrecarregada. Eu recomendo que vocês verifiquem as pastas dos cremes dentais também, na época eu indiquei a pasta Philips, mas existem já umas baratinhas no mercado, eu uso a Dentil, mas eu usava a Parodontax, que ela é muito boa e evita que a gente precise ficar fazendo a manutenção no dentista, porque ela é tão boa que ela até substitui algumas visitas periódicas para fazer a limpeza de pele. Gente, ainda não está aparecendo pessoas, então eu vou começar a responder alguma pergunta sobre maquiagem, né? Eu posto aqui, eu vou ficar postando no Instagram sobre maquiagens e a Josi falou que aqui fez uma pergunta. Fico me perguntando por que não gosto de me maquiar, acho lindo quando as meninas se maquiam. Na verdade, a gente se acomoda. Eu passei dois anos, você sabe bem, né, que me acompanha, eu passei dois anos sem querer colocar nada no rosto e também por causa do problema de pele. Aí eu tenho que voltar porque é uma coisa que eu sei fazer, é uma coisa que vai me render dinheiro, é uma coisa que vai me sustentar, então eu tenho que voltar, ter mais vontade de fazer isso, mas hoje eu faço as maquiagens para treinar, então eu uso meu rosto como tela e eu treino, eu não tenho muita necessidade nem vontade de me maquiar para sair, e eu não tenho pena de fazer uma maquiagem e tirar e ir dormir. Não tenho pena, tipo, ah, eu quero que as pessoas na rua me vejam, eu quero sair bonita, ou para mim a maquiagem eu não vejo como isso, né? Então eu te entendo, Josi, porque eu também não gosto muito de me maquiar e dizer assim, ah, eu me maquiei, ou eu não quero que me vejam sem maquiagem. Eu não ligo se as pessoas vão me ver com maquiagem ou sem maquiagem, né, eu separei muito isso da minha cabeça. Se eu tiver que ir para um evento e eu tiver que me adequar, eu vou para esse evento adequado, com a maquiagem adequada, se for casamento, se for formatura, se for desfile, se for fotos, eu vou me adequar àquele, com a maquiagem certa, apropriada para aquilo, mas eu não sinto a necessidade de ir para alguns lugares maquiadas, ou pensar que as pessoas vão me ver de um jeito, ou vão pensar isso ou aquilo de mim por eu não estar maquiada. Então eu ainda estou nesse grupo seu, assim, de não gostar muito, e maqueio às vezes para tirar foto, para postar e fazer meu portfólio, e treinar também, porque esses dois anos que eu passei paradas, a maquiagem evoluiu muito, eu fiquei acompanhando produtos, mas a técnica, a gente tem que treinar todos os dias. Eu arrasava no delineado gatinho, já tive dificuldade para voltar no delineado gatinho, o esfumado aqui, eu treinava tanto, está totalmente diferente, os pincéis são diferentes, os produtos são diferentes. E assim, eu acho também que você pode se descobrir aí, e começar a fazer umas maquiagens em casa mesmo, sem sair, depois gostar e fazer uma maquiagem para sair maquiada, para sair bonita, pode sim, né? Eu acho legal, e assim, a gente fica outra pessoa, a gente fica outra pessoa, hoje mesmo eu postei, hoje foi ontem, eu postei uma foto minha sem maquiagem, que eu nem fiz aquela foto proposital, eu estava ajustando o celular e bateu aquela foto, e saiu a foto, e aí uma cara totalmente sem nada, e uma cara diferente com maquiagem, e aí a gente brinca, pode brincar também, às vezes a gente nem precisa sair para se divertir, então a gente pode brincar em casa mesmo, fazendo maquiagem e postando na internet, é engraçado, né? Eu também só me maquiava para eventos e festas importantes, fazer maquiagem básica, para não sair errando, porque acontece isso também, a gente vai querer imitar uma maquiagem que a gente vê no Instagram, de uma vez só, e no dia que a gente vai para a festa, então a chance de errar a gente sair estranha é muito grande, então eu recomendo que a gente faça aquela coisa basiquinha, Pietra, Pietra já está danada, hein Maria? Então é isso, fazer aquela, ah, vou colar um cílio na formatura tal, aí o cílio sai, cola, sai errado e a gente se perde toda, aí vou fazer o delineado, gatinho, 15 minutos antes de sair, vai dar errado, então treina as coisas mais complexas em casa, se fizer e sai feio, apaga, faz de novo, se fizer feio, apaga, faz de novo, eu muitas vezes ainda hoje eu vou fazer uma coisa, acho que ontem eu errei, umas coisas bem básicas eu errei, não fiquei chateada, apaguei tudo e fiz de novo, e dá certo, e aí na hora de sair, sai com a basiquinha, para a gente não sair passando vergonha, bota uma luz bem forte na cara, porque às vezes a gente está maquiando a luz do banheiro, e a gente está achando que está top, quando a gente vai para um lugar que a luz está bem assim em cima, a gente começa a ver as coisas erradas, e a gente às vezes fica até chateada no lugar, fica se achando esquisita, então uma luz boa para a gente maquiar, é essencial, e treinar em casa sem compromisso, treinar no momento que a gente tem é o tempo livre, não consigo delinear de gatinho, Maria, é uma comédia também se delinear de gatinho, porque eu usava as canetas, depois eu vou mostrar para vocês, eu usava as canetas da Ameline, que tem as pontinhas, eram muito melhores, já o em gel dá tanto trabalho, porque você tem que aprender a diluir o produto, a ter o pincel adequado, treinar em vários tipos de pincel, hoje eu estou usando muito o pincel para fazer desenho de unha, eles são bem baratinhos, de 1 a 3 reais você encontra, ou esses com esses pontinhos assim, e aí você deixa o produto bem diluidinho, e você vai aplicando ali, bem devagarinho e fazendo, primeiro é acertar o desenho que fica em você, se não conseguir, esfuma e passa sombra e vai embora, se não, você tenta de novo da outra vez, eu gosto muito de colocar um cílio comprido, deixa eu tirar aqui para você ver, tem alguma coisa aqui, eu gosto muito de colocar um cílio comprido assim, e ele me dá uma ideia de como vai ficar meu puxado aqui, e como vai ficar puxado, e aí eu puxo mais ou menos imitando ele, porque tem várias técnicas, a da feta adesiva, tem aquelas outras, mas às vezes a ponta da nossa sobrancelha não está certa, e a ponta fica horrível, isso acontece comigo e com várias maquiadoras, então não se preocupem não, se você não conseguir, em algum momento, peça alguém que faça melhor, para tentar fazer em você, para você ver qual é o seu desenho, cada pessoa tem um desenho do DALINEAR gatinho, porque nossos olhos são diferentes, e quando a gente abre, às vezes fica parecendo mais um chifrinho, do que um gatinho aqui, então agora, tem um determinado reto, que ele vem bem retando aqui, tem um bem fininho, sei que hoje os fininhos não estão muito legais, se for fazer um fininho, é melhor fazer um esfumado, então, gente, acho que eu vou parar por aqui, vocês têm mais alguma pergunta? O vídeo era especificamente sobre dermatite perioral, as meninas da dermatite não entraram, mas porque estão mais no meu outro Insta, que é o da Leonilde, elas estão lá, eu não vou fazer vídeos, lives lá, mas pode ser que eu mude, que eu volte, que eu inicie fazer live lá, sobre problemas de pele, mas é porque eu estava postando mais lá, coisas sobre fotos de Letícia, eu não queria misturar, mas é uma coisa ainda que esse cronograma não está fixo, eu estou organizando, e vou tentando voltar aos poucos para as minhas redes sociais. Certo, eu vou deixar a live salva, viu Maria? Valeu aí pela dica, um beijo aí para a Pietra, que está cada dia mais linda, tchau Josi, tchau pessoal, vou aproveitar esse tempo para fazer o vídeo de postar no IG, que eu vou reproduzir a make, está tendo sorteio no Instagram, vou aproveitar para divulgar o sorteio. Quem quiser fazer parte do sorteio da próxima, que quando eu tiver outro produto, aí eu faço esse produto aqui patrocinado, pela loja Central das Maquiagens, esse aqui ó, é o do sorteio, é um kit de maquiagens, um kit de pincéis para maquiagens pocket, com 12 pincéis, são muito bons, aqui, é quem está participando comigo, é a loja Mara Maroca, a América Sushi Delivery, de entrega, olha como eles são, os de esfumar são muito legais, esse daqui dá para você esfumar, e passar um iluminadorzinho, ele tem tudo, dá para guardar na bolsinha, vou deixar aqui nessa latinha mesmo, o da Relomini, são 12 pincéis, para fazer a maquiagem completa, já coloquei o óculos aqui, acostumado a colocar meu óculos de grau, de sol, aqui em cima, então é isso, vão no Instagram, lá, comente, marque duas amigas, o sorteio é dia 27, meio dia, ao vivo, vou fazer o sorteio para vocês, e boa sorte para vocês que estão seguindo aí, acompanhando a live, assim que eu tiver outros produtos, quem quiser participar também, fazer parcerias de novos sorteios, é só colocar no direct, que aí a gente bola algum sorteio legal também, para dar um engajamento maior nas nossas redes sociais, Então é isso meninas, beijos, tchau, e até a próxima live.